Olá, eu sou Falquíria Montmor, eu trabalho na área de Ensino de Línguas e Formação de Professores aqui na Universidade de São Paulo, no Departamento de Letras Modernas. Eu venho da área de Educação e sempre tive um interesse muito grande em juntar exatamente os conhecimentos das áreas de Ensino de Línguas com Educação, de forma a fazer um trabalho, fazer pesquisa, trabalho com os professores, principalmente referentes às escolas públicas no Brasil. E, tendo essa ideia, juntamente com o colega Linho Mário Menezes de Souza, nós então criamos um projeto que chamamos de Projeto Nacional para o Desenvolvimento de Informação de Professores, que, através desse projeto, a gente está utilizando no momento as teorias dos novos letramentos, multiletramentos, para tentar realizar um trabalho que corresponda àquelas expectativas que a gente já tem há muitos anos, de conseguir fazer uma contribuição para as escolas públicas no Brasil. Nós vamos desenvolver ainda alguns trabalhos nesse segundo semestre de 2011, temos um encontro nacional dos participantes do Projeto Nacional em setembro, mas temos um evento em outubro, que vai acontecer de 24 a 26, em Salvador, que é um congresso internacional da Associação Brasileira de Estudos Canadenses. E, dentro desse congresso, nós vamos realizar estudos com colegas que vêm do Canadá e com os colegas aqui do Brasil, de forma a divulgar o que temos feito, de forma também a continuar os estudos que temos realizado.